Recordo que o objetivo do triênio é aprofundar e incrementar a consciência no seio das famílias, da Igreja e da sociedade sobre a dignidade das crianças e sobre a necessidade de colocá-las no centro das atenções e preocupações e empenhos das demais instituições sociais. Renovo, por conseguinte, o meu apelo a todos os fiéis e pessoas de boa vontade, a fim de redobrarmos os esforços tendentes a criar e promover iniciativas à luz dos documentos do Magistério da Igreja que nos permitam colher frutos promossores e dignos. Por isso, as Comissões de Evangelização e Catequese e da Pastoral da Criança devem prosseguir abnegada e pacientemente a sua missão a fim de lançarmos novas sementes evangélicas e culturais nas famílias e na sociedade em geral. E desta maneira, além de prevenirmos os vários males que contra elas são cometidas diariamente, lançarmos bases sólidas para uma sociedade de virtudes, ética e valores autênticos.